Esquecer os espinhos O difícil é conviver com as marcas que ficarão Quando tudo de que se precisa É um pouco de paz pra se viver Logo surgem lembranças antigas Pra nos entristecer E somar uma vida é tarefa pra aquele que a construiu Jamais uma mesa de um bar vai mudar uma vida não Dá um tempo ao teu coração Ele precisa de uma mão Ele aponte o caminho certo Jesus é a solução Muita gente já tentou chegar a Deus Por caminhos que oferecia Festas, flores e ilusões Mas os poucos que buscaram O caminho de uma cruz Encontraram dores e espinhos Mas mostraram ser heróis São felizes e hoje cantam pra Deus Um louvor de gratidão Dá um tempo ao teu coração Dá um tempo ao teu coração Ele precisa de uma mão Que lhe aponte o caminho certo Jesus é a solução Muita gente já tentou chegar a Deus O caminho de gratidão O caminho que oferecia Festas, flores e ilusões Mas os poucos que buscaram O caminho de uma cruz Encontraram dores e espinhos Mas mostraram ser heróis São felizes e hoje cantam pra Deus Louvor de gratidão Muita gente já tentou chegar a Deus Chegar a Deus Chegar a Deus Por caminhos que oferecia Festas, flores e ilusões Mas os poucos que buscaram Muita gente já tentou chegar a Deus